Aqui na TVUC, uma dica para você sobre cauda e trança. Chegou uma pergunta para nós muito louca, dizendo que é verdade ou não, se é verdade ou não, que cavalo de rabo trançado, se tiver cólica, morre, se tiver com o rabo trançado. Imagina, não tem nada a ver, esquece esse assunto aí e vale a pena a gente falar um pouquinho sobre trança. Por que a gente trança a cauda dos cavalos? Você trança para que o fio corra menos risco de arrebentar, batendo em arame, batendo em, às vezes, arame farpado, alguma coisa assim. Então, às vezes, você vai ver cavalos trançados para que haja um crescimento mais uniforme dessa cauda toda. Duas coisas importantes, você não deve deixar trançado muito tempo, vai tirando de vez em quando a trança e deixando a cauda natural e normal e você não deve apertar essa trança, principalmente nessa região aqui, onde você tem o popular sabugo do rabo. Se você aperta muito, você bloqueia a circulação e aí você gangrena essa cauda. Então, muitas vezes, as pessoas passam liga na cauda ou enfaixam a cauda e aí você tem uma pressão da circulação, diminui a circulação e vem a gangrena. Cai, morre tudo isso daqui e não nasce de novo. Então, eu transei aqui o bandoleiro de um jeito bem simples, bem comum, bem rápido, mas vale a gente lembrar, não apertar muito a trança aqui em cima, se você desembaraçar ela, melhor ainda e daqui uns dias você vem e tira essa trança. Tá bom? Legal? Se você curtiu, vai lá, dá um curtir, se inscreve, manda seu amigo se inscrever, compartilha esse vídeo com todo mundo no canal da Universidade do Cavalo no YouTube, TVUC. Também tem Facebook, tem Instagram, tem um monte de jeito de você interagir com a Universidade do Cavalo nas redes sociais. Além disso, a nossa plataforma de ensino à distância, que é muito legal. Você começa a fazer os cursos nela, depois vem aqui para o seu módulo presencial, tá bom? Valeu, abraço! Tchau, tchau!